Música Você sabia que a atividade física é muito mais do que treinamento? É um tratamento para a sua saúde. Hoje nós vamos conhecer Yoga para a terceira idade. Uma modalidade que está fazendo muito sucesso pelas escolas e nas academias. Música A Yoga traz benefícios para o seu corpo independente da sua idade. Quando nós falamos em terceira idade, que a gente imagina que é de 50 ou 60 anos acima, existe uma preocupação maior. Então você pode praticar a Yoga em qualquer momento da sua vida. Mas nessa prática existe uma ênfase mais forte em cima das articulações, da musculatura e também de todo o sistema glandular hormonal. Então na terceira idade, as pessoas em geral têm uma vida muito sedentária e não trabalham muito as articulações. Então existe uma parte específica dentro da prática, chamada Anganiassa Abiasa. Que são... Anga significa articulações. Então são técnicas de flexibilização das 13 principais articulações do seu corpo. Então trabalha tornozelos, joelhos, coxo femoral, punhos, cotovelos, ombros e pescoço. Então isso faz com que você abra espaço entre as vértebras, deixando-as mais flexíveis e ao mesmo tempo que você trabalha todos os tendões e musculatura que envolvem essas articulações. Então isso traz um benefício de uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Ela tem condições de caminhar, ela tem condições de dançar sem sentir aquelas constantes dores nos joelhos, constantes dores nas costas. Então ela vai ter uma musculatura mais tonificada e uma articulação mais azeitada, vamos dizer assim. Como eu disse, às vezes a gente vai por alguns caminhos na vida. Você pode ir pelo caminho da dor ou pelo caminho do amor. Eu entrei pelo caminho da dor. Eu sentia muitas dores nos joelhos, no ombro, todo o meu lado direito estava muito comprometido. E apesar de todos os exames médicos, na área da neurológica, ortopédica, não conseguiam definir qual era o problema dessas dores que eu tinha. O que prejudicava muito os meus movimentos. Andar era difícil. Quando sentava, eu precisava puxar a perna quando entrava no carro. Para encostar em algum lugar, eu precisava levantar com a mão e levantar o ombro, porque não conseguia levantar também. Então, diziam para eu procurar o ioga, achei que jamais faria isso, porque era uma mulher muito ativa. E a minha ideia de que ioga era uma coisa parada, onde as pessoas ficavam assim, em constante meditação, num belo de um jardim, cheio de flores ao lado. E que isso era toda a realidade do ioga, não mais do que isso. Até que um dia, quando eu não tinha mais solução, resolvi ver o que era essa tal da ioga. Cheguei para um professor, expliquei o meu problema e falei para ele que eu gostaria de fazer alguma coisa. Física, que me ajudasse a tirar essas dores. Não mais do que isso, apenas isso. Eu queria que me tirasse a dor. Não queria saber de nenhum estudo, não queria saber de nenhuma filosofia. Apenas que me tirasse a dor. Ele falou para eu vir e ver o que ia acontecer. Vamos fazer um teste. E nesse teste, eu achei que comecei a ter alguns benefícios. Então, eu comecei a praticar, de um mês, dois meses. A partir do terceiro mês, eu percebi que alguma coisa diferente tinha no meu corpo. Alguma coisa diferente tinha no meu comportamento. Na minha visão das coisas. Então, eu achei que ioga era muito mais apenas do que aquele exercício físico que eu precisava e que já estava me beneficiando. Então, eu fui atrás da filosofia. Saber o que era e o que estava acontecendo. E aí, comecei a ler um livro, dois, três. E isso abriu o caminho para mim. Um caminho que começou pela dor e agora é pelo amor incondicional. Essa prática de ioga que eu tenho como parte de minha vida. Quando eu comecei, fui motivado pelas dores do joelho, que eram intensas devido aos exercícios que eu fazia. E nas academias me falavam, não, esse exercício não vai afetar o joelho, porque esse não vai fazer com que você tenha impacto. E fazia. Estava sem dor, né? Quando eu começava a academia. Daí, um mês, nem isso, começava a dor outra vez. E aí, chegava num ponto que eu não podia nem desembraiar o carro. Terrível. Subi escada, então, nem pensar. Falei, não é possível. Vou procurar alguma coisa que me ajude. E eu acabo saindo com dor. Então, eu não faço mais nada. Fiquei desesperada. Falei, não faço mais nada, já que tem que ficar com dor, ficar com dor. E a filha que fazia aqui, ioga, ela falou, mãe, por que você não vai lá fazer ioga? É tão bom. A respiração, com os exercícios, tudo vai te fazer bem. E comecei. E gostei. E então saíram as dores dos joelhos, as cãibras, que a professora falava, né? Não, eu tinha cãibras que... Imagina se eu vou ficar sem cãibra. Ela não sabe a cãibra que eu tenho à noite. Ela falou, eu não tenho mais cãibra. Ela falava, a Selma. Eu falei, será? E é verdade, eu não tenho mais cãibras. E as dores dos joelhos, não. Posso subir escada, posso andar, acompanho os alunos em Minas, nas cidades históricas. Sobe, desce, morro. Eles ficam desesperados de me acompanhar. Mas devo isso à ioga. Existe dentro dos textos clássicos do ioga, dos estudos, um chamado Upanishads. Os Upanishads são textos que falam sobre a filosofia. Dentro dos Upanishads, eles dizem que uma pessoa pode viver sabendo respirar corretamente, usando todas as técnicas respiratórias, como a dos pranayamas, até 500 anos de idade. Mas outros já chegam a uma coisa assim, um pouco mais na nossa realidade, né? Nós devemos chegar até os 100 anos de idade com uma boa qualidade de vida. Mas que com todo esse estresse que a gente tem passado, esse número de anos acabou descendo para 60, 70 anos no máximo. Então, a partir daí, já começa a ter uma deterioração física muito grande. Isso você pode dizer, até 20 anos atrás, de 20, 15 anos para cá, o idoso começou a se preocupar mais consigo mesmo. Então, ele começou a perceber que ele tem que cuidar de si, para que tenha uma qualidade de vida melhor, logicamente, mas também para não dar trabalho para os cuidadores. Então, quanto menos trabalho eles derem para os filhos, para os netos, mais tempo de vida melhor eles vão ter para usufruir junto desses filhos e junto desses netos. Porque a pessoa que está com dores, a pessoa que tem problemas físicos, a pessoa que não tem uma visão diferente da vida, começa a ficar ranzinza, chata, enjoada. As dores mesmo trazem esse próprio comportamento. Então, dentro da prática do Hatha Yoga, principalmente com as técnicas respiratórias, e também, como eu já falei, com outras técnicas para flexibilização de articulações, eles conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Eles conseguem ter mais anos de vida ao lado dos familiares. E você sabe que existe uma preocupação mesmo do próprio mercado em ter algumas coisas específicas para as pessoas de terceira idade. Porque eles sabem que aí tem um novo nicho de mercado, uma nova forma de você chegar e beneficiar as pessoas de terceira idade, dando lucro para as duas partes. Se de um lado as empresas têm um lucro financeiro, do outro as pessoas que utilizam desses serviços têm um lucro que nenhum dinheiro paga. A exigência é que ele tenha vontade de vir praticar. E que deixe esse dia como um dia reservado para ele, não como um compromisso de agenda. A partir daí, nós fazemos com que ele preencha uma ficha de anamnese. Essa ficha vai trazer todos os detalhes da vida pregressa dele em termos de saúde. Se já fez alguma cirurgia, se toma algum medicamento, qual é a qualidade de sono, qual o tipo de alimentação, se tem algum vício de como fumar ou comer em demasia, se tem algum problema de glandular hormonal mesmo, se tem varízes, se tem problema nas costas. Então, tem que ver pelo menos com um diagnóstico médico, para que a gente possa, e também uma autorização médica, para que ele faça a prática de yoga, liberando para a prática de yoga. Porque a partir dessa ficha da anamnese, e a partir da ficha da autorização médica, nós temos condições de orientar a prática especificamente para a pessoa, para aquele problema que ela tem. Você imagina se ela vem aqui com um problema de pressão alta, e eu faço com que ela faça uma postura invertida com a cabeça no chão, onde pode aumentar ainda mais a pressão. Então, ao invés de trazer benefício, eu vou prejudicar essa pessoa. Então, nós temos todo esse cuidado, para que a gente não traga nenhum mal-estar durante as práticas. Então, esse cuidado, essa ficha da anamnese, mais a autorização médica, nos dá condições de planejar uma prática mais benéfica para essa pessoa. Se você gostou desta matéria, entre em nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos. E para assistir outras matérias, entre no site Leandro Sampaio Repórter, .com.br Até a próxima! Tchau!